Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa guarda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Manda altiva, fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar. Até onde se nasce amor febril, pelo Brasil, do coração nosso que face. De quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo. Se dermos por ela a vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos com fervor, em volta a amor fervor. Se dermos por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor.